Fisca! Fisca! Márcio, não vai descrever a boca que você vai crer. Não, eu estou nem voando. Olha aqui a boca. A tua guarda. Que a boca? Que a boca? Mas que soa... Mas que soa... Vamos ver que soa... Não, eu estou fazendo nada mesmo. Mas você não sabe isso? Que isso? Eu estou perdendo que soa a boca. Você não está o chame, senhor. Eu estou com medo, senhor. Por que não há qualquer coisa a terra, mas você não tem a camisa com mim. Eu estou perdendo que soa a todo. Não é assim, senhor. Você está com medo, senhor. Eu estou com medo de fazer isso. Brata, você está com medo. É tudo, brata. É uma fantasia. É uma coisa boa. É uma coisa boa. A dar busto! A começar a me dar uma volta! Você é imune e mese, venga! Venga! Ei, Toni, mas você é imune e mese também? Não, eu não entendo. Agora é raposa, falamos sem a mente. Estou amando da câmera aqui. Agora é muito bem, Toni. Toni, você está preocupado? Você é retornado à coppia? É terrensivo. Como está? Como está, Maria? Como está, Maria? Como está, Maria, tua nipote? Maria é minha nipote. Tua nipote está boa? Está boa. Toni, eu sou bruto. Quando eu sou um bello a Deus. E quando eu estou a tecco, eu estou a tecco. Que é pior do que eu estou a tecco. A ver, é? Toni, Toni... Toni, Toni, mas o que você faz aqui com a panela? Não é merda que o Toni não estava morto. É, mas o que você faz? Eu estou com a tecco e não estava morto. A ver? O que é, Toni? É! Você está fazendo de bom? Você está fazendo de bom? Eu sempre estou com a peça para mim. Você está fazendo de bom? Está boa. Você está deixando de bom? Você está com a gente. Se você vai para o Flavio. Mas eu posso entrar agora. Você está com a calma? Não é bom. Toni, eu estou com a calma agora. Você está com a calma. Toninho, eles são br 잠깐만 Eu não gosto de estar no risco É, eu não gosto de ir Eu não gosto de ir Toninho, ele vai comer homem Ele vai comer homem Ele vai comer homem Ele vai comer homem O que é isso? Nós já fomos para você, Toninho Eu não gosto de ir por você Não gosto de ir a lutar Zaludar a Luciana Eu não gosto de ir a lutar Eu não gosto de ir para a lutar